A senhora tá passando mal aqui, as pessoas tão tentando acudir ela, muita gente aqui no bairro que tá chateada, enfim, essa senhora acabou de passar mal, Zio, na situação, tão carregando ela, tão carregando ela, a mulher tá passando mal, vamos saber aqui da população o que foi que aconteceu. A gente teve um show de patati e patatá em Atei, chegou aqui, calma junto, calma, todo mundo pagou 15 reais, na hora, patati e patatá não apareceu. Bota aí o microfone. Ele comeu o dinheiro da gente e a polícia civil levou ele. A polícia tá aqui no local, você comprou o ingresso quanto a cedência? Três? Aqui aconteceu, eu paguei aqui 15 reais em cada um, eu paguei 15 reais, fora aqui de 15 reais, 10 reais esse daqui que eu paguei também do meu sobrinho e da minha vizinha que trouxe pra aqui. E querendo nosso dinheiro, eu saí do AMBI, larguei meu trabalho hoje, paguei pra aqui, comprei dois ingressos. O show era de patati e patatá? O show era de patati e patatá, só que eles não vieram, eu acredito que patati e patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão, quem quer brincar, levanta a mão, com patati e com patatá vou viajar, alegria de... Falta de respeito com as crianças, as crianças não merecem isso. E você, você tava pra assistir o show também? Tava também que isso é uma injustiça, rapaz, o patati e patatá falso pedindo 50 mil pra fazer e iludindo a cabeça das crianças. Exclusivo, é só a equipe do Brasil, gente, o Ziel, aqui no bairro de Paripe, fazendo todo o trabalho em prol da população. Olha, a casa de show, onde o show dos palhaços seria, era essa, Ziel. Queremos nosso dinheiro! 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 A senhora também... Eu tava aqui complexa com a minha cela, passando mal, ó. A criança tá chorando aqui. Já passou mal aqui dentro. Com medo, porque ela não pode ver briga. Ela não pode ver briga nem por isso, porque ela fica em estado de choque. Já passou mal aqui dentro, já hoje aqui. Tá aqui até agora, tá desse jeito. E tá fora de contração, de respeito com nossa população. Vem aqui, Zara! Vamos nessa! Todo mundo no nosso avião que nós vamos decolar! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão!